O Lucas Lima tem algo que o Neymar não tem. No Campeonato Brasileiro, o Neymar não tem. O Lucas Lima tem. O Neymar... Que iludiu... Não iludiu, né? Iludiu... Não tem como, né? Ah, o Neymar, o PSG não quer mais. O Santos vai, Neymar. Desculpa, hein? Não sei que tem gente que vai ficar com raiva de mim. Só cair nessa aí. Isso foi tonto, cara. O cara ganha... Ele tem contrato até 2027. Se ele fizer uma quantidade X de partida, renova automaticamente. É. O cara ganha bilhões... Você achou mesmo que ele ia desembarcar aqui no Brasil? No Flamengo, no Santos, no Palmeiras? Aí é pra cair o ânus da região glútea, velho. Não tem como. Só se for... É imaginação demais. Só se der essa draga que tá... Ah, arruma parceiro. Mas que parceiro, rapaz? É pra pagar tudo isso? E... O parceiro aqui paga lá.